...do Parque do Virapuera, ó, e já já a gente vai mostrar, olha que bonito, ó! Nove horas da manhã o povo já nessa animação, hein? Que coisa! Lembrando que é a primeira vez que o Galo da Madrugada está em São Paulo, vão levar inclusive o mascote, eu acho que eu tô até vendo lá no fundo da imagem, né? É, é um... Os mascotes já estão por ali, os mascotes gigantes, então daqui a pouco a gente vai ver como é que tá essa animação lá ao vivo, direto de São Paulo, hein? Parece que são quatro mascotes, né? Grandes, não tão grande quanto o Galo da Madrugada lá do Recife, mas parece que são quatro mascotes aí, o pessoal que trouxe deve ter dado um certo trabalho pra trazer, né? E a gente vai ver então o resultado desse esforço todo, dessa alegria toda daqui a pouquinho, com o Cauã e o Fabiano que tá lá já, né? Daqui a pouquinho.